É impossível nós falarmos de casa e de lazer sem eternizarmos aqueles nossos momentos de lazer, não é? Você tem fotos na sua casa dos seus momentos mais felizes? Pois é, é muito bom a gente olhar e se remeter àquele período, àquela fase feliz. Muitas vezes isso serve até para levantar nossa autoestima. E sabem aonde que eu faço e mando emoldurar todas as minhas fotos já há mais de 30 anos na Multi Artes Molduras. A Multi Artes Molduras fica na Anitta Garibaldi, quase assim, passando o Zafari da Anitta. Tu encontra a Multi Artes, é uma loja enorme, que além de uma variedade enorme de molduras, a Multi Artes também tem objetos de decoração, esculturas de artistas renomados, de artistas gaúchos e quadros e gravuras. Gente, é um mundo lá a Multi Artes. Eu conheço a Multi Artes, como eu disse para vocês, há mais de 30 anos. E a Multi Artes está dentro da minha casa, nos espelhos, nas molduras, nos quadros, nas esculturas. Enfim, a Multi Artes é um espaço muito bacana, que fica na Anitta Garibaldi, com estacionamento.